Qual? Qual, Mariana? Ah! É o caso que a gente mostrou e o rapaz foi preso agora? Que eu recebi no meu Instagram, arroba Luiz Bate? Ah! O povo também me ajuda muito. Muito obrigado a vocês que colaboram ficando de olho nos casos. Essa é a Raimunda, é o Juarez. Eu mostrei aqui que o casal estava numa crise no relacionamento. 60 anos, moram em Francisco Morato, no interior de São Paulo. Vão conversar pra tentar acertar a situação por causa dos ciúmes possessivos aí do Juarez. Começa uma briga. Vem pra mim, por favor. Segundo a esposa, o Juarez tentou agredi-lo. Ele pega... Aliás, segundo a esposa, o quê? O Juarez tentou agredi-la. Segundo o Juarez, a esposa tinha tentado agredi-la. Ok, nada se justifica. Por quê? A polícia diz que ele pegou uma faca e atacou a Raimunda. O Cidade Alerta mostrou e ele fugiu de São Paulo pro Piauí. Como Cidade Alerta vai pra todo o Brasil, não tem problema. Veja só se ele não foi pra cadeia. Juarez José da Silva, de 60 anos, é o homem que um dia prometeu amor a Raimunda Glória Bonfim. Mas se um dia houve amor, este sentimento do pedreiro se transformou em ódio. O Juarez e a Raimunda moravam na cidade de Francisco Morato, no interior de São Paulo. No dia 11 de março deste ano, houve uma última conversa entre o casal. Os dois resolveram conversar. Suspeita-se que o motivo da conversa foi o ciúme de Juarez. Juarez disse em depoimento que primeiro foi atacado pela companheira e em seguida ele foi obrigado a revidar. Foi isso dito em depoimento. Juarez, com raiva da mulher, acabou matando a própria esposa. O corpo de Raimunda, que também tinha 60 anos de idade, foi encontrado pelo Gerro, que ficou desesperado e chamou imediatamente a polícia militar. Foi feita a prisão do Juarez, que ele assassinou sua esposa e tinham mandado em prisão. Lá o tenente Cardoso, juntamente com a equipe do tático e a inteligência, fizeram a prisão desse alimento. A polícia confirma que Juarez é um homem frio. Ela foi morta em casa, o casamento já havia falido e por questões de brigas, de ciúmes e de bebidas alcoólicas, ele desferiu vários golpes de faca contra a sua convivente. Uma semana após o crime, o Juarez tomou uma decisão, a de fugir. E foi aí que ele decidiu vir para o Piauí e se escondeu até hoje na cidade de Floresta do Piauí. O município é próximo da terra natal do Juarez. Juarez, ele estava na casa de um primo e conversava com poucas pessoas. A polícia civil conseguiu localizá-lo, mas ainda não tinha um mandado de prisão para cumprir a determinação judicial. Juarez foi preso na casa do primo assim que o documento chegou nas mãos dos policiais. Ele confessou o crime e está preso na cidade de Oeiras, também no interior do Piauí. Desde quando matou Raimunda, Juarez estava sendo o tempo todo monitorado pelo Serviço de Inteligência da Polícia Civil. Nesta imagem, ele já aparece preso por policiais militares. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo expediu para Juarez um mandado de prisão temporária. Ele deverá ser recambiado nas próximas horas para São Paulo, onde vai cumprir a pena. Foi decretada a sua prisão preventiva, né? Ele agora vai ser transferido para a cidade de São Paulo. O processo dele tramita no segundo tribunal do júri da Zona Norte de São Paulo. Música